Fala, Alfredão! Fala, Jéssica! Que maravilha, vamos lá! Eita! Hoje a gente vai trabalhar esse cara aqui, fantástico! Tecido conjuntivo ainda, só que agora carfilaginoso e ósseo. Lembra? TCPD é um saco, lembra disso? Saco é sanguíneo adiposo carfilaginoso e ósseo. Então a gente vai dar um foco especial a esses dois carinhas aqui que são extremamente importantes e eu tenho certeza que você vai crescer bastante, beleza? Então se... Calma aí, não me corta não! Segura na cadeira que a lapada é grande! Roda essa vinheta! É disso que eu estou falando, meu povo! Olha aqui, tecido cartilaginoso. Quais são as principais características de uma cartilagem? Quais são as principais características dela? Primeiro, matriz extracelular, obviamente. Só que ela é o quê? Essa matriz, ela vai ser, ó... Flexível! Como assim, meu povo? Aqui, ó! Ó, ó! Flexível! Deu pra entender? A gente vai entender o porquê ela é flexível. Ele é avascular e sem nervo. Oxente! Mas não é terceiro conjuntivo? E se é terceiro conjuntivo? Ele não é vascularizado? Oxe, meu povo, tu tá ficando, né, doida? Olha pra mim, preste atenção. A cartilagem em si não tem vaso. A estrutura da cartilagem não vai ter vaso nem ter nervo. Olha aí! Tu sente a dor? Não! Você não sente a dor na cartilagem, não. É tanto que tem gente que faz aquela loucura, né? Prá! Loucura não! Tem gente que acha bonito, é bonitinho, né? Fica organizada, aquela coisa toda. Parece um mostruário de brinco de loja, né? Mas fura a cartilagem e você não sente a dor. Beleza? E o queloide? Calma! A gente vai falar do queloide. Calma! Fica firme! Agora, não tem vasos nem nervos. Bilbil, mas não é tecido conjuntivo? É! Se tem tecido conjuntivo, ele tem que ter vaso? É! E cadê o vaso dele? No caso da cartilagem, existe uma estrutura chamada de pericôndrio que reveste a cartilagem e aí sim, o pericôndrio, que é uma região de tecido conjuntivo, rico em vasos sanguíneos. Então, os vasos sanguíneos estão justamente no pericôndrio. Perfeito? E aí, ocorre por difusão a nutrição dessas células. Fechado? Tranquilo isso? Quais são as funções do tecido cartilaginoso? Diminuir o atrito na articulação. Como assim, Bilbil? Por exemplo, você já deve ter visto, quando você vai comer, por exemplo, a coxa da galinha, aí você pega o ossinho, tá lá, vai comendo, vai comendo, vai comendo, de repente você chega numa areazinha que tem aqui, na epifisióssea, uma região cartilaginosa. E aí, quando você posta assim, aí vem, croc, 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 nossa, que crocante, é a cartilagem. Se não existisse esse tipo de cartilagem aqui, que a gente vai ver que ela é ialina, esse carinha aqui ia ficar o osso no osso. Aí ia ficar roc, roc, imagina, teus dedos aqui. O osso no osso aqui, você roc, roc, roc. Então, para deslizar melhor, a gente tem essa estrutura cartilaginosa. Ah, meu filho, então quando eu estalo os dedos, tem um amigo meu que o bicho estalava até a orelha, brincadeira, a orelha não vai estalar, mas estalava tudo, vai desgastando essa região, eu preciso repor, eu preciso produzir mais matriz para produzir essa cartilagem. É por isso que pode dilatar um pouquinho essa região da articulação, quando você estala demais. Aí vai comprar o anel, aí bota assim, qual é o tamanho do anel? Aí vai ser 16 aqui, mas para passar por aqui tem que ser 30. Entendeu a parada? Tranquilo? E para você não é casado, sou, é porque para segurar os pilotos aqui dói, entendeu? Eu jogo para essa mão aqui. Foi, olha para cá. Então, olha esse carinha aqui. As articulações servem, ou diminuiu a articulação justamente para isso, para evitar que fique aquele roc, 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 roc no osso, no osso. Beleza? Outro, absorve impactos. Como assim, Bilbil, absorver impactos? Um exemplo, a fibrosa. A fibrosa, eu já vou colocar aqui, e a lina, a gente vai encontrar aqui, por exemplo, no nariz, o pavilhão auditivo, não, na epifisióssea. Beleza? Para diminuir esse atrito. Outra, aqui ó, absorção de impactos. Você já deve ter visto uma coisinha chamada de vértebra, não já? Imagina só a vértebra aqui. Entre uma vértebra e outra, existe o que a gente chama de disco intervertebral. Esse disco intervertebral, ele é uma estrutura cartilaginosa, fibrosa. Então, a nível dessa região aqui, ó, o disco intervertebral, esse carinha serve para quê? Quando você anda, a sua coluna faz isso. Já pensou se ela fosse uma estrutura óssea fixa, rígida, que nem um fêmeo, que nem um osso inteiro? Quando você andasse, ela fazia assim, drrr, drrr, drrr. Como eu tenho esses discos entre as vértebras, quando você anda, ele vai distribuindo assim, drrr, drrr. Bilbil, eu não estou conseguindo visualizar. Desculpa aí, galera. Você viu, né? Aqui, presta atenção. Mas, o que é que acontece? Imagina que eu tenho aqui vários discos intervertebrais. Eu não sei se você já viu o seguinte. Por exemplo, em Florianópolis, quando você vai lá em Palneário Camboriú, do outro lado você sobe aquela serrinha lá do teleférico, quando cai do outro lado lá na Praia de Laranjeiras, não é assim? Essa regiãozinha ali que você tem uma tirolesa absurda, aquela tirolesa é top. Não sei se você já viu, você vai descendo, vai virado na gota serena. Eu fui para lá com um amigo meu e ele falou assim, ó, vamos apostar a corrida? Eu falei, bora. Aí eu fiz, no três a gente vai, beleza. Um, dois, ele vai, eu fui atrás, ó. Bobo, eu esperei o terceiro e já fui atrás. Só que, peraí, pô, eu estudei física. Lá vai eu aqui, ó. Segurei tudo aqui, ele, aaaah. E eu aqui, ó, focado na missão. Diminuindo a resistência do ar, né? Obviamente. Quando eu estava chegando, passando dele assim. No meio do caminho, eu lembrei, eu falei, quem vai parar a gente lá embaixo? Porque as tirolesas que eu tinha ido até então, tinha um cara, era pequenininha, tinha um cara lá embaixo com a corda amarrada. Quando tu chegava ali, puxava tu, não é mais ou menos isso? Eu fiz, ei, quem está lá embaixo? Tu não vai me segurar não. Eu comecei, aaaah. Ai, não vindo ninguém, eu fico, ai, meu Deus. Quando tu chega lá embaixo, tem um sistema de bolas, de bolas, ao longo do final da corda, que quando tu bate, faz assim, ó. Aí ele vai distribuindo essa pressão todinha ao longo de todas as estruturas. Quando eu fiz isso, ele, puxava, que bateu. Eu fico, caraca, coluna. É a mesma coisa. Quando tu pula, pum, aí vem assim, ó. Deu para entender? Absorve o impacto. Quer ver outro? Aqui, desse mesmo jeito, ó, o menisco, ó, o menisco, lá no joelho. O teu joelho, ele é algo mais ou menos assim, né? Tem a cartilagem alina aqui na epifisióssea e o menisco aqui no meio, ó. Quando tu pisa, pum, pum, o menisco vai absorvendo esse impacto. Por que jogador de futebol tem tanto problema nisso aqui? Por quê? Para pra pensar? O cara vem correndo, virado na gota serena. De repente, o cara, pum, a energia cinética dele todo dia transferida pra onde? Pro joelho. E aí, nesse meio do caminho, o cara tá lá, absorvendo essa parada. Isso compromete aí, com o tempo, vai desgastando. O que é que o cara faz? Faz cirurgia, vai na farmácia, pega um, bota outro, tal, troca, 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 senão. Foi ou não? Bota um artificial. Beleza? Absorver impactos foi. Sustentar estruturas. Como, por exemplo, ó, o pavilhão auditivo, o septo nasal. Mas aí, do pavilhão auditivo, a gente tem a elástica. Ou da epiglote, ó. Epiglote. Beleza? A epiglote, que ela é bem flexível. Quando você deglute, ó, ela fecha a glote. Então, ó, a epiglote fecha a glote. Quando você deglute mais uma coisa certa, se engasgar já era. Sistema respiratório, segura aí. Então, ela é elástica, beleza? Obviamente, rica em fibras elásticas. Foi. E quais são as células do tecido? O condrobasto, que é a célula jovem e, consequentemente, tem auto-metabolismo. Beleza? Auto-metabolismo. Elas produzem muita matriz extracelular. Perfeito? Enquanto que o condroço é a célula velha. Biubiu. E aí, consequentemente, tem baixo metabolismo. Entendi. Beleza. Só que, olha o detalhe. A nível de cartilagem, essa célula não morre. Ela não vai morrer. Apenas diminuiu o metabolismo. Como é que funciona? O condroblasto vai produzindo tanta matriz, produz, 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 armazena ao redor dessa célula, diminui as trocas, ela diminui o metabolismo. Chega a menos nutrientes, menos oxigênio. Quando você faz um par, cortou, lesionou a cartilagem, quebrou ela. Eu permito que o pericôndrio, com seu vaso sanguíneo, irrigue mais essas células. Se ela ficou velha, com baixo metabolismo, porque dificultou a entrada de recurso, agora está chegando mais. Ela volta a ter um alto metabolismo. O correto, o normal, é fazer o quê? Voltou, produziu a matriz, impermeabiliza de novo, dificulta, diminui o metabolismo. Mas, em alguns casos, quando ocorre essa lesão, por exemplo, o pírseo, quem seja, colocou lá, o normal é produzir essa matriz, circulou aqui, acabou, fechou. Mas, em alguns casos, pode acontecer de romper e o vaso ficar bem pertinho da estrutura cartilaginosa, impedindo que feche a célula. E aí fica produzindo matriz, produz, 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 queloide. Tá, e faz a cirurgia, cortou de novo e produz, 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 produz. Deu para entender a parada? E o bio e o queloide sempre vai ocorrer? Não, é uma parada aleatória. Não tem como você prever, olha, quando corta, a mesma pessoa pode furar um no denado e furar a outra, deu. Deu para entender? É aleatória a parada. Foi, agora, uma coisa interessante que você tem que saber, contra, contra o condroso, é justamente isso, ela não morre, fechado? Já viu, por exemplo, aqueles lutadores de MMA, se você for, me entenda, o cara estoura a orelha todinha, por quê? Tá aqui, ó, tá, tá naqueles movimentos, vai quebrando a estrutura da cartilagem. No que ele vai quebrando a cartilagem aqui, eu preciso repor. Só que eu já fiquei sabendo uma vez, que o aluno falou assim, viu, tem gente que pega a faixa e fica aqui, ó, tá, 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 quebrando. Aí eu perguntei, mas por quê? Falei, não, quando tem a orelha estourada, a pessoa, o outro, já entendeu, o cara é lutador de jiu-jitsu, é para meter medo. Eu já tinha medo. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, agora eu tenho mais. Por quê? Se ele é capaz de fazer isso com a orelha dele, o que é que ele não pode fazer comigo? Dormido, alivamento, quando aquela pessoa, opa, do outro lado da rua. Falei, ó, vai que eu olho para ele, ele, o que for, eu fiz, nada. Então, para entender a parada, foi tecido ósseo. Tecido ósseo é um tecido conjuntivo também, cuja matriz, esse celular, é sólida. Não é assim? Então, essa matriz, ela é rica em quê? Ela é rica em fosfato de cálcio. Beleza? Esse carinha aí é um mineral. Possui vasos sanguíneos e nervos. Beleza? Internamente é o osso, na parte interna dele, a gente tem lá esses vasozinhos. Quais são as funções? Proteção, caixa torácica, caixa craniana. Sustentação, né? Mantém a gente ereto. E locomoção e movimentação, porque ele faz parte do sistema articular, junto com o músculo, deu pra entender a parada? E é uma reserva de cálcio. Você deve lembrar, na aula de sais minerais, que nosso esqueleto interno é o principal fornecedor de cálcio. Porque o cálcio, ele é importante para diversas funções no nosso organismo. Então, eu preciso de uma reserva significativa desse cara. Show? Beleza? E as células do tecido? Osteoblasto é uma célula o quê? Você já sabe. Jovem. Consequentemente, tem alto ou baixo metabolismo? Alto metabó... Não é assim? Alto metabolismo. Show de bola. Osteo é osteo, mesmo esquema. O osteoblasto vai produzindo matriz extracelular. Arrudeia a célula todinha. Arrudeia? É, se você é do Nordeste, você já sabe. Arrudeia, não é não? Agora, se você não é arrudeia, quer dizer, arrudeia, deu a volta. Foi ou não? Contornou. Foi ou não? Encheu ele de matriz extracelular. Diminui as trocas. No que ele diminui as trocas, essa célula fica o quê? É uma célula velha com baixo metabólo. Só que, diferente do condrócito, esse cara vai morrer um dia. Ele diminui o metabolismo, mas ele se torna tão impermeável que dificulta as trocas. E aí, olha o que acontece. Só para você visualizar. Está aqui, tanto o osteoblasto quanto o condroblasto. Está aqui. Vamos supor que seja isso. Aí, ele começa a produzir matriz ao redor dele. Vai impermeabilizando, dificultando as trocas. Fechou aqui. Nesse nível, a gente pode ter o condrócito e o osteócito. Beleza? Só que, no caso do osteócito, essa matriz começa a ficar cada vez mais densa. Dificultando as trocas. E aí, não tem mais troca, ela morre. Isso não ocorre aqui. Mas aqui ocorre. E aí, fica esse buraco. Chamado de lacuna. Beleza? Essa é a lacunazinha. E o que é o osteoclasto? O osteoclasto, ela é responsável por reabsorver... A matrix extra-cell. Como assim, Bilbil? Reabsorve a matriz extra-cell. Por exemplo, em caso de fratura. Presta atenção no seguinte. Segura aí. Em caso... Você já quebrou alguma coisa? Você já quebrou? Foi uma situação traumática. Tenho certeza, né? Quando você quebra, por exemplo, um osso. Imagina aqui, por exemplo. Eu já quebrei três dedos do pé. Brincando aquela brincadeira de pisa-pé. Sabe? Você brinca assim. Ah, você quer ir? Vamos pisar. Aí eu fui pisar o pé do menino aqui. Quando eu fiz isso, eu passei uma perna sobre a outra. Só que essa perna daqui ficou. E a outra. Uma menina arrastou, que eu pisei no pé dele. Aí ele puxou. Esse aqui dobrou assim, ó. Ah, quebrou os três dedos do pé. Cheguei em casa. Isso eu tinha uns 11 anos. Cheguei em casa. Ah, o pé inchado. Ah, você quer ir? Meu avô, o que foi? Eu fiquei quebrou os dedos. Ah, você quebrou o pé. Machuquei aqui, não sei o quê. Aí ele, deixa eu ver. Eu botei o pé assim. Aí ele, deixa de frescura. Pá, pisou no meu pé. Ah, ah, ah. Tá achando que foi mentira? Foi não. Aí, não me levaram para o hospital. Fiquei em casa. Quando foi a noite, minha mãe chegou. Pé inchado. Já tinha me acostumado com a dor. Aí ela chegou e falou. Mãe, eu acho que eu machucou o pé. Que quebrei o pé. Não sei o que. Deixa eu ver. Botou o pé assim. Quando eu botei o pé, ela pisou também. Ué, ai. O vovô fez a mesma coisa. Que assim. Criar mágua desse jeito. Aí eu fiquei. E isso, mãe. E não me levaram no hospital, não. Você está achando que é mentira? É porque eu não consigo ligar para a minha mãe agora. Mas, pode ser. É verdade. Aí, no outro dia, me levaram no hospital. Me levaram no hospital. Quando eu cheguei no hospital, o cara viu lá. Tirou o chapa, né? Fez o raio-x. Aí mostrou lá. Três dedos quebrados. Eu falei. Não. Um foi eu. O outro foi meu avô e a outra minha mãe. Deu para entender. Mas, olha o que acontece. Quando você quebra o osso. Quebrou aqui. Fraturou. Eu estimulo o osteoblasto a chegar aqui. Ei, quebrou. Fraturou. Tenho que colar essa parada. A gente coloca o gê. Se mobiliza, né? Para posição anatômica e tal. E aí, o osteoblasto vem aqui. Virado na gota serena. Com a molesta dos cachorros doidos. Produzindo matriz. Para quê? Para colar o osso. O objetivo é colar. E aí, produz em grande quantidade. Qual o problema? Fica em excesso. Aí, o osteoblasto chega aqui e fala assim. Opa. Tira o excesso aí, menino. Porque, dependendo do local, pode ser uma articulação. Isso prejudicar a articulação. Beleza? E o aparelho? Se você já usou o aparelho ortodôntico, o fixo, já usou, Jéssica? Já usou, Fredão? Lembra como era o seu dente? Tá, aparecia o quê? Isso aqui, assim, ó. Tá fora, né? Seu dente, assim. Ai, meu Deus. Né? Chama pra fazer. Menino, fecha a boca. Aí você pega a chumainha e puxa. Não é assim? O que é que você fez? Botou o aparelho fixo. O aparelho fixo, o que é que ele faz? Bota os dentes pra dentro da boca. Não é assim? Tá rápido pra fora. Vai puxar os dentes. Vem, é tudinho. O cara vai lá, aperta aqui. Olha, meu Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que acontece. O dente tá aqui, ó. No seio dentinho. Tanto na mandíbula, quanto na maxila. Aí ele tá rápido pra fora, assim, né? Você vai fazer isso, ó. Puxar ele. Você entende que quando eu puxo o dente pra dentro, a raiz, a parte interna, ela é projetada pra frente? Aqui na frente, quando eu puxei, a pressão aumentou. Seu não. O aumento da pressão nessa região estimula a atividade de quem? Osteoclástica. Aí o osteoclástica aqui, ó. Tirando uma atriz. Abrindo espaço pro dente o quê? Andar. E atrás? A pressão tá o quê? Diminuindo. No que eu diminuo a pressão, isso estimula o osteoblasto. Aí ele vem produzindo uma atriz aqui, ó. Pum, pum, pum. Pra deixar o dente o quê? Fixo. E no que ele fica fixo, eu vou prendendo. É por isso que o dentista vai aos poucos aqui, ó. Vai apertando devagarzinho pra quê? Puxar, viu? Porque ele não faz de uma vez. Puxa e pau. Vai puxar. Se você fizer isso, não dá tempo. Termina quebrando. E aí, quando termina o processo, terminou, tira. É, botou no lugar, acabou. Não. Aí você usa de contenção. Pra manter esses dentes alinhados. Porque ele pode tá o quê? Soltinho. Na primeira maçã que você comer, volta tudo pro local. Beleza, meu povo? Tranquilo isso aqui. Que maravilha. Mais um momento concluído de forma excelente. E agora é com você. Cai dentro das questões. Trabalha firme pra que a gente desenvolva. Beleza? Tamo junto e até a próxima. Valeu e tira o print. Vai!